Pessoal, quero trazer aqui pra vocês aí um case de sucesso de um vídeo no YouTube pra mostrar pra vocês como dá sim para ganhar dinheiro no YouTube. Esse vídeo aqui, ele tem dois anos e meio, um pouquinho mais por aí, pessoal. E eu, se tivesse, né, postado só esse vídeo nesse canal, ele estaria monetizado só com esse vídeo, né. Claro que não dá pra fazer isso porque o YouTube corta a monetização se tu fica mais de seis meses sem postar nada. Ok, pessoal? Então, quem tem canal monetizado, preste atenção. Segundo as diretrizes, tu tem que ficar postando, não pode ficar mais de seis meses sem postar. Então, esse vídeo aqui tem 684 mil visualizações, pessoal. Quase 685 mil visualizações. De horas assistida, né, esse vídeo tem ali 10.3 mil horas. Necessário 4 mil horas. De inscritos, esse vídeo gerou 3.5 mil inscritos, pessoal. Precisa mil inscritos. Então, e a receita, pessoal, se estão curiosos para saber quanto esse vídeo gerou, já dá para saber mais ou menos pelas visualizações, né. 684 mil vai dar perto de 700 dólares. Vamos ver. Receita, 650 dólares. Por aí, né. 650 dólares. Então, isso aí, feito ali, a conversão para reais, daria em torno de 3 mil, 3 mil e poucos reais, pessoal. Então, esse foi um vídeo que, em certo período, viralizou. Aqui, principalmente aqui desse período. Depois de 130 dias postados, até 1 ano e 78, 1 ano e 100 dias, por aí. Ele deu uma crescente alta. Isso dá para ver aqui no saldo, né. Era 72 dólares aqui, pulou lá para 500 e poucos dólares, pessoal. Então, um case de sucesso. Se todos os meus vídeos postados fossem que nem esse, eu estaria rico agora, né, pessoal. Certo? Deixe aí nos comentários se você tem um case de sucesso aí. Qual é? Abraço, até mais.